Apenas 8% dos 250 filmes de maior destaque em 2016 foram dirigidos por mulheres. Na indústria do cinema, elas também enfrentam barreiras e dificuldades por questões de gênero. No Brasil e na Paraíba, o padrão é o mesmo, mas o cenário tem mudado. Ela fez o primeiro filme em 3D do Estado e tem um currículo invejável. No Ela com Elas de hoje, recebemos a cineasta Priscila Duran para falar sobre a sua trajetória e sobre a mulher na indústria do cinema. Priscila Duran, seja muito bem-vinda aqui ao Ela com Elas. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Priscila, como eu já falei, é cineasta. Queria começar sabendo de onde foi que surgiu essa paixão pelo audiovisual. Bom, Érica, foi um pouco inusitada, né, porque eu só me lembro que eu estava em casa, né, aos 9 anos de idade, assistindo entretenimento em television, né, vendo aquele pessoal de Hollywood, entrega do Oscar e tal, aquelas coisas. E aí eu botei na cabeça que eu queria ser diretora, queria trabalhar com audiovisual, em produção audiovisual. E desde então, eu sempre quis, assim, sempre foi meu objetivo. E aí eu fui buscando, cada vez mais, entrar nessa área. Mas foi algo que veio, assim, veio comigo desde criança, assim, não sei explicar. Então, nunca nem pensou em ser outra coisa? Nunca. Meu objetivo sempre foi isso, fazer cinema. Na época, eu fiz rádio e TV aqui, porque não tinha cinema. É isso que eu ia perguntar. Então, como foi esse ingresso, né, nessa caminhada? Pronto. Eu queria ter feito cinema, mas na época não tinha o curso de cinema, né, aqui de uma pessoa. E aí eu acabei fazendo o curso que mais se aproximava do cinema, que é o curso de rádio e TV da UFPB. E aí eu fui me especializando com outros cursos, né, fiz um intercâmbio também fora, na época, tal. Mas aí acabei ficando fazendo rádio e TV mesmo. Mas, assim, eu também fiz rádio e TV e eu queria já aproveitar esse gancho pra gente falar um pouquinho. Qual foi a experiência, realmente, de forma mais prática que você conseguiu tirar durante os quatro anos aí de rádio e TV? Foi algo, realmente, que você acabou encontrando parte do que você procurava? Bom, o curso, na verdade, dentro da Universidade, é um pouco sucateado, né? Bastante. Por isso que eu tô aqui no assunto, inclusive. Na verdade, totalmente, eu não tenho prisão nenhuma de falar isso. Então, eu tive que ir atrás, desde o primeiro estágio, me envolvendo com projetos dentro da TV UFPB, com freelancers em produtoras locais, em agências, participando de filmes, né, de curtas de outros colegas. E indo em busca mesmo, assim, a gente tá estudando só, tá buscando por si próprio. Mas o curso realmente é um pouco deficiente, né? Há algumas cadeiras que se sobressaem, mas, assim, em geral, você parte muito de você, ele tem que ir atrás e buscar esse aprendizado, né, e tentar ser ele dentro desse mercado. Mas, no meio de tudo isso, acabou saindo um fato inédito, né? Você foi a primeira pessoa a fazer um filme, um curta 3D aqui na Paraíba. Como que foi essa experiência? É, foi algo bem engraçado, né? Eu acabei, assim, as pessoas sempre lembram, porque eu fiz o primeiro curta, né, em 3D esteroscópico, que é aquele 3D, é bom explicar, porque algumas pessoas confundem. Então, começa explicando pelo 3D. Pronto, o 3D... Nossa, que é bem interessante também. É, o 3D esteroscópico é aquele 3D que a gente usa óculos pra ir no cinema, né? Sim. Então, essa tecnologia tem toda uma técnica de direção e de produção pra fazer filmes nesse formato. Infelizmente, aqui no Brasil não tem tanta produção, né, em 3D esteroscópico. É, algumas pesquisas mais acadêmicas na área, mas lá em Hollywood, né, na Europa, eles produzem mais. Então, são filmes que são pensados pra essa linguagem tridimensional, né? É, que você coloca o 3D esteroscópico, é o 3D com óculos, que a gente bota o óculos, né? E se chama esteroscópico porque ele vem da palavra esteroscopia, que é a capacidade de ver os objetos que nos circundam em três dimensões. Basicamente, é isso. E aí, na época, eu queria, eu estava fazendo o meu TCC, estava vendo um grande boom, porque foi o lançamento do Avatar, né, tá, um recorde de bilheteria, né? E aí, em paralelo a tudo isso, o Larvide, que é um laboratório de vida digital ligado ao FPB, ao Departamento de Informática, ele estava com um projeto pioneiro de transmissão de vídeos em 3G e 4K. Aí você viu aí uma oportunidade, né? É, e aí eu acabei comprando uma câmera, criando todo um curta e usando os equipamentos de transmissão do Larvide para defender o meu TCC e tentar estar inserido nesse projeto, assim. Foi uma coisa que agregou valor, né? E acabei entrando na área, né, de esteroscopia, continuei esses estudos de um mestrado e acabei fazendo o primeiro filme de 3D esteroscópico aqui da Paraíba, né? Você acabou sendo a primeira, mas o 3D é bem antigo, né? Muita gente não sabe, mas é uma tecnologia bem antiga. Conta um pouquinho da história. É, na verdade, o 3D, ele surgiu... Os primeiros dispositivos de projeção esteroscópica, eles surgiram em 1838, históricos até antes. E aí o grande boom mesmo veio em 1950, que é conhecido como a Era de Ouro do Cinema de Teleger e Esteroscópico, em que os estudos de Hollywood estavam procurando novas formas de atrair os espectadores para as salas de cinema por causa da chegada da televisão nos lados americanos. E aí eles investiram na tecnologia 3D na época, né? No Cinerama, no Cinescope, que são os formatos de transmissão 2D de telas largas. E aí o 3D foi um desses investimentos. E aí um filme na época chamada By Anna Davel acabou sendo o recorde de bilheteria e conseguiu fazer com que o público que estava em casa só assistindo TV voltasse para a sala de cinema para ver novos filmes com essa tecnologia 3D mais evoluída, né? Era um sistema melhor de exibição do que antes de 1950. Priscila, a gente falou agora do seu curto, ele se chama 5 Minutos. A história, conta a história de quê nesses 5 minutos? É uma história que foi feita, escrita por mim, um colega meu, também cineasta, Rodrigo Quirino. E, na verdade, ele é um monólogo interior de uma personagem, né? Que tem alguns conflitos internos, né? Ela tem um rompimento amoroso e aí ela fica nesse dilema entre os conflitos internos dela amoroso. Então, ela acaba indo para o cenário de gravação foi o Hotel Globo justamente porque eu queria explorar a linguagem tridimensional, né? O trem que passa embaixo, aqueles elementos do Hotel Globo que dá para criar aqueles efeitos saindo fora da tela. Então, acabou a locação sendo escolhida em prol de trabalhar os efeitos da tecnologia 3D. Mas aí o curto foi esses devaneus amorosos da personagem, né? E foi baseado no próprio... No próprio... Na verdade, eu tive uma decepção amorosa e acabei... Então, quer dizer que tem muito da... Então, quem está curioso para assistir, vai assistir para saber um pouquinho mais da vida de Priscila, então, viu? É, e aí eu queria ter feito algo que marcasse na época e acabou... Acabei fazendo o filme 3D. E se você ficou curioso, a gente vai disponibilizar aqui na tela o link para você acessar e assistir os 5 minutos e aí conhecer um pouquinho mais sobre Priscila. Mas, Priscila, passando a graduação, esse projeto que foi pioneiro aqui no Estado, em que você vem trabalhando nos últimos anos? Bom, eu acabei... Passei um bom tempo trabalhando em produtoras, né? Em televisão, no audiovisual, trabalhando em filmes de outras colegas e por mais, assim, eu sou conhecida por ser cineasta e tal, mas é engraçado que eu ainda faço pouco cinema em relação ao que eu gostaria. Sempre acabo trabalhando em outros produtos audiovisuais, né? Mas, assim, sempre levando essa estética, essa estilística do cinema para esses outros produtos. Então, eu acabei fazendo mestrado, né? Dentro da área, com pesquisa em esteroscopia, né? 3D esteroscópio. Fui para São Paulo fazer um estágio de mobilidade de centro, um laboratório de esteroscopia que tem pesquisas no Brasil em esteroscopia. E, desde então, tenho trabalhado em alguns projetos ligados a isso, a 3D, a realidade virtual e tal. Porque, por mais que o cinema 3D esteroscópio hoje esteja em baixa, né? A gente não vê tantas produções, mas a gente vê muitos filmes de franquias, de Marvel e etc. sendo exibidos nas salas 3D. Hoje, a gente tem uma grande demanda da realidade virtual, né? A gente chama o 3D VR. E, tanto o 3D VR, que é a realidade virtual, quanto o 3D esteroscópio, que é o 3D em si, ele é a mesma estética, migrando de uma plataforma para a outra. Então, eu continuo nesses estudos aí do 3D, né? De modo geral. Tanto na imagem, quanto na realidade virtual. E, também falando de modo geral, do cinema, qual é a realidade do cinema aqui na Paraíba? Bom, o cinema aqui na Paraíba, ele melhorou muito, né? Em comparação com o que era antes, a gente tem muitos diretores e produtores bons, né? E o festival, né? O Festival Aruanda, que é um festival local. Um destaque, né? Organizado por Lúcio Vilar. Muito bom também. E a gente tá cada vez melhor, né? Hoje já existe o curso de cinema, cinema e audiovisual. E tá sendo muito bom, porque tá lançando, né? Jogos diretores aí, produtores no mercado. Inclusive as mulheres, né? Sim. Aproveitar e mandar um abraço pra Carlinha de Almeida, que é uma cineasta amiga minha, que é uma das mulheres aqui hoje em dia, que atua muito no cinema, né? local em prol da mulher, né? A cineasta mulher. Aham. E a questão do curso que você acabou falando, eu acho que vai ser uma coisa que realmente vai ajudar a Paraíba a deixar de ser apenas um local de gravação. A gente já é, né? Muito procurada, a Paraíba é muito procurada pra gravações. Mas o conteúdo nosso ainda não é assim tão destacado, né? Acho que isso vai acabar incentivar. Você falou de uma questão que a gente sempre trata aqui no Ela Com Elas, que é a questão da participação feminina. Aqui no Estado também o cenário não é muito diferente, né? A participação feminina, como você acabou de citar, não é tão vista. Você já passou por algum tipo de situação constrangedora? Ou aquelas do dia a dia mesmo que a gente passa de ter que provar a sua competência simplesmente por ser mulher e uma das poucas mulheres na área? É. Em comparação a homens, né? A gente tem poucas cineastas-diretoras, né? Mas mulheres que trabalham em outros setores. E uma questão geral, né? Não só na Paraíba, né? É. E no Brasil. É. Mas eu particularmente nunca passei, não. Eu sempre convivo em ambientes que têm mais homens do que mulheres. Mas a gente tem que estar sempre provando que a gente entende um pouco da técnica. Um pouco não, entende muito. Entende muito. Da técnica, da linguagem e tal. Esse tipo de situações existem. Mas, para falar a verdade, eu particularmente nunca passei, não, assim. Em relação a homens, não. Na verdade, já passei. Mas em relação a mulher, assim. A própria mulher. Despeita de mulher. Agora de homem. Mas isso acontece também. De homem, não. Às vezes é o próprio ambiente de concorrência, né? Você acaba realmente passando por esse tipo de situação. É, eu até prefiro trabalhar com homem, assim, mais. Nesse sentido, né? Não, mas a gente tem que procurar um ambiente, realmente, que seja de igualdade e de respeito, né? Independente do sexo ou do gênero, que cada um seja respeitado. Priscila, a gente está chegando ao final do Ela Com Elas. Eu queria agradecer a sua participação. Dizer que foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história. E também do cinema aqui na Paraíba, que é um tema que não é discutido, mas que deveria sempre estar na mídia para que a gente possa alçar voos maiores. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou aqui sempre à disposição, né? Da TV do Gordinho, do programa Ela Com Elas, né? Quando precisarem, estarei sempre aqui. Muito obrigada. Gente, acabou o Ela Com Elas. E não esquece de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais! E não esquece de se inscrever no nosso canal.